Olá, bom dia pra quem é do dia, boa tarde, boa tarde, boa noite, quando você chegou agora do trabalho, boa noite! A TV Cláudio Velasco com mais um passo a passo pra vocês, ok? Olha só, gente, eu vi isso aqui na internet e resolvi fazer um pra vocês, o que é isso? Vou mostrar pra vocês, olha, você tomou banho, né? Aí você enrola aquela toalha, aquele murundum aqui, esse enorme na sua cabeça e pesando de um lado pro outro. Se você abaixar, o negócio cai, se você for pra trás, o negócio cai também, né? Então, isso aqui é pra você, acabou de tomar banho, ó, jogou o cabelinho pra frente, chega lá, deixa eu tirar o óculos, ó, bota na cabeça, pega o cabelo todo, dobra, tá? E prende aqui, ó. Viu? Fiquei linda, deixa eu ver de óculos. Nossa, fiquei tão bonita. Olha, fiquei linda. É que os cabelos ficam aqui, né, gente? Ficam curtinho, ó. Olha só, dá até pra você fazer um turbante, olha. Pra você sair de casa, ó, vê que ficou bonito. Vendo? Você pode usar aí, esse aqui é feito com toalha, tá? Aquele tecido atualhado. Você compra em qualquer loja aí de tecido, vende esse tecido atualhado, tá? Aí você compra. Aí eu fiz um molde baseado nesse aqui. Vou ficar com esse aqui que eu acho que eu fiquei bonitinha. Olha, fiquei um mimo, não fiquei? Mimo é ótimo, né? Parece mimosa. Ah, vaquinha. Então eu fiz, ó, baseado nesse aqui, eu fiz esse molde aqui. Eu vou botar lá no meu face, tá? Os moldes que tem lá no meu face. Mas você faz do tamanho que você achar melhor. Pode usar esse aqui como base e fazer um pouco maior. De repente você tem um cabeção, ou tem um cabelão, né? Aí você faz maior, tá? Pra criança, você pode deixar esse tamanho ou fazer um pouquinho menor, tá? Mas olha só, ficou até um turbantezinho. Fica lindo, né? Eu acho que pode botar também ao contrário. Vamos testar aqui, ó. Tirar aqui, ó. Deixa o óculos. Enxergo nada, gente. Ó. Também pode, ó. Você bota aqui, ó. Pega o cabelo todo, enrola aqui, ó. E prende. Deixa eu subir aqui mais. Aí. Ó. E prende aqui na frente. Tô bonita, não tô? Lindona, né? Amarelo e rosinha. Ó. Você também pode fazer assim. Deixa eu ver como é que ficou isso. Chega do lado. Ah, gostei mais do outro jeito. Ficou mais sexy. Ficou mania do outro jeito. Ficou? Ó. Aí ficou legalzinho do outro jeito. Vamos ver. Feio. Ficou muito feio assim. Gostei, não. Gostei, não. Fiquei bonita, não. Beleza que passou longe. Então, vamos lá. Cabelinho todo pra frente. Ó. Ó. Pega o cabelinho. Vai virando. Virando. Ó. E faz um. Ai. A cabaninha aqui, ó. Ó a cabaninha. Prende aqui no botão. Ó. Deixa eu botar aqui pra ficar bonito, ó. Ó. Ficar bonito. Né? Deixa eu ver agora. Ai, ficou melhor, gente. Ficou lindo. Olha. Ficou lindo. Que gracinha. Olha. Vamos ao que interessa, né? Então. Vou deixar esse molde aqui lá pra vocês. Ai, o que que eu fiz? Peguei o tecido. Que é esse tecido atualhado, tá? Vem aqui pra minha mesinha. Olha, gente. Isso solta um pó. Que horror. Eu trabalhei com ele. E é assim mesmo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Peguei. Coloquei aqui em cima. Ó. Tá? E alfinetei. E passei a caneta. Tá? Ó. Passei a caneta aqui e fiz o desenho. Tá certo? Que que eu vou fazer agora, gente? Alfinetado aqui. Vou até alfinetar mais um pouquinho. Pra não ter o problema de escapulir. Tá? Vou passar uma costura. Em cima dessa linha aqui, ó. Tá? Em cima da linha que eu fiz. Ó. Aqui, ó. Em cima da linha que eu fiz. Ó. Até aqui. Aí, depois que eu passei essa costura aqui, a gente corta aqui, dando uma margem aqui, ó. Tá? Então, essa parte de dentro aqui, ó. Ela vai tá pronta. Tá? Aí, eu vou fazer aqui na beirada um pontinho zigue-zague. Ou quem tiver overlock, pode passar, tá, gente? Aqui, ó. Nas duas laterais. Tá? Pra não ficar soltando esse pó. Tá? Depois a gente vai virar e passar uma costura. Tá bom? Então, vamos lá. Uma coisa de cada vez. Vou passar a costura aqui. Aí, passei. Agora, o que que eu vou fazer, gente? Vou cortar aqui, dando uma margem de costura. Tá? Ó. Vou pegar aqui e dar uma margem de um dedinho aqui de costura, ó. Nem um dedinho, né? Tá dando uma margenzinha de costura. Pessoal, não deixa de se inscrever no meu canal. Não deixa de dar like, tá? Dá um mancho de like aí pra mim. Ok? E compartilhe, gente. Deve ter gente aí querendo fazer, ó. Um turbante pra botar na cabeça. Ai. Precisa é ruim de cortar, hein, gente? Dá uma olhadinha nas minhas abinhas aí também. Tá bom? Ó. Uf. Isso aqui tem 60 centímetros de comprimento, tá, gente? Ó. Espetáculo, né? Então, o que que eu vou fazer aqui agora, gente? Eu vou passar, ó. Um zigue-zague, porque eu não tenho overlock. Quem tiver overlock pode passar, tá? Um zigue-zague aqui, tá? E vou passar também um zigue-zague aqui nas belinhas aqui também, pra isso aqui não ficar desfiando, tá? Bem, pessoal. Eu vou ter que fazer uma tirinha aqui pra botar aqui pra prender no botão, né? Então, eu peguei um pedacinho de viés, tá? Estiquei ele, tá? Ó. Estiquei ele bem, porque ele cede, tá? Agora eu vou dobrar ele aqui no meio e passar uma costurinha aqui pra servir de alcinha para pegar no meu botão, tá? Que é esse pedacinho aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Tá? Ó. Já passei, tá? Esse pedacinho, gente, esse pedacinho aqui tem 15 centímetros, tá? Agora eu vou dobrar ele assim, ó, cruzadinho, tá? Pra ele ficar assim, abertinho. Vai botar do lado do avesso, tá? Direito pra dentro. Vai vir aqui com as pontinhas, ó. E vai colocar aqui, tá? E fechar aqui, ó. E quando desvirar, ele vai ficar aparecendo aqui, ó. Tá? Tá? Ó. Pronto, aqui já tá. Agora, aqui, desvira. Aqui em cima, nós vamos colocar um botão. Colocar aqui em cima, prender ele aqui em cima. Porque aí, aqui, vai vir... Prender aqui. Tá? Tá? Vou botar um botão maior. Fica mais bonito. Peraí, deixa eu ver outro botão. Ó. Vou botar esse aqui, ó. Bem escandaloso. Ha, 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 ha. E grande. Tá? Aí, gente, ó. Botãozinho empregado. Vamos ver como é que ficou agora? Vamos tirar esse aqui. Vamos tirar esse aqui. Agora, vamos botar esse aqui. Ó o contrato. Opa! Ó, puxa. Aê, gente, ó. Aê, gente, ó. Ficou joinha, né? Então, se vocês quiserem, pode fazer maior. Tá mais largo, mais comprido, tá? Quem tiver cabelão. Quem tiver cabelinho, assim, igual o meu, ó. Esse tá beleza. Tá bom? É isso aí, gente. Era só isso hoje, tá? É, não deixe de ver minhas abinhas. Não deixe de dar um like, tá? O molde vai estar no meu Face, ateria Cláudia Velasco. É só vocês entrarem lá pra dar uma olhadinha. Tá bom? Sem problema nenhum. É, qualquer coisa pode pedir amizade também. Não tem problema não, que eu aceito. Tá? Mas você tem que estar, é, inscrita aqui, tá bom? É, fiquem com Deus. Tudo de bom pra vocês. E, não é esquecer. Só que se inscreve, tá, gente? Aperta lá o vídeo. Aperta lá o vídeo. Pra vocês receberem tudo que eu tenho pra dar pra vocês. Tá bom? Um beijo. Fui. No coração de todos vocês. Fui.